Estamos de volta com a Antena Paulista, hoje nós viemos para a Sala São Paulo que nesta terça-feira completa 20 anos. E nós encontramos aqui na entrada da sala o Luthier trabalhando. O Luthier é o profissional que constrói, recupera, restaura, conserta instrumentos musicais. É o André Amaral, tudo bem André, bom dia. Bom dia, prazer. Com quem que você aprendeu a construir instrumentos musical? Eu estudei em Tatuí durante 5 anos e aí depois de Tatuí, passei um tempo trabalhando no Projeto Guri e depois fui pra Itália. Na Itália eu fiz mais 3 anos lá em Cremona. Que tipo de instrumento você produz? Construi violino, viola, violoncelo. Contrabaixo eu não construí nenhum ainda, mas tá nos planos. Tá nos planos. Quanto tempo você demora pra construir um violino, por exemplo? Violino é em torno de umas 300 horas mais ou menos, dá em torno de uns 2 meses. 2 meses. Aham. Você já produziu algum violino pra USESP? Aqui dentro eu tenho 2 violinos, tenho 2 violas e 2 violoncelos. E aí tem mais o que eu tô construindo pro Emanuele Baldini, que é o Spala. Sim. E é esse aqui? Não, é esse daqui, ó. Ah, esse aqui que ainda está em produção. Aham. Sim. E esse aqui? Esse daqui foi um instrumento que eu fiz em parceria com a Sala São Paulo e ele foi construído inteiramente aqui durante os concertos. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho pra você aqui na Sala São Paulo, tá bom? Obrigado. Parabéns pelo trabalho, muito bacana, muito legal. Obrigado.